hello my brothers gaitista de cristo eu sou o bal da gaita hoje eu tô aqui para tocar a música o senhor é bom da nívia soares com a gaita em si se você quiser aprender é só acompanhar comigo a tablatura vamos lá a 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